E aí galerinha, estou com dois lanches dessa vez, será que em quanto tempo eu mato esses dois lanches? Estou desangido de uma Pepsi, vou endurar eles E vamos ver, ó São dois lanches do Burger King, ó Um lanche bem generoso Eu vou pôr um pouco de ketchup em cada um deles Eu gosto de ketchup, por mais que seja ácido Pra você que gosta de entrar pra esses negócios de competição Essas coisas não é legal você colocar ketchup, condimento, essas coisas, tá bom? Eu falo isso porque, eu entendo Esse aqui já é um pouquinho maior, como vocês podem ver Eu vou começar até por ele E nele eu acho que eu vou pôr mostarda Vou usar o auxílio de uma Pepsi Não vou fazer na gulodice Vai ser só pra ver o tempo que eu como Na hora que bater um minuto aqui, a gente faz o teste, tá bom? Então vamos lá E agora Vamos lá 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 Um, 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 um. O último pedaço foi um minuto e dezessete, um minuto e vinte. Esse aqui eu achei ele um pouquinho menor, vou esperar dar um minuto aqui na tela pra gente ver. É bom que dá um tempo de dar uma respirada e a gente consegue saber em média de quanto tempo eu gasto com cada lanche. Aquele lá foi 1 minuto e 17, vou tentar fazer esse em 1 minuto. Fechou? O cronômetro está entrando aí. 1, 4, 3, 2, 1. E aí E aí É, foi isso Como eu disse, um lanche era um pouco menor Mais fácil de comer O outro era um pouco maior, tinha dois hambúrgueres Mas manteram o recorde aí Comi dois lanches em menos de quatro minutos Meu recorde vai ser Tentar ver quantos lanches eu como Em vinte minutos, fechou? Galera, um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!